Percorrendo o Circuito do Ouro, o caminho de mesa chega a Barão de Cocás, uma cidade do roteiro Entre Serras. Lá você vai conhecer o queijo, a goiabada cascão e um lugar pitoresco, a pedra pintada. Vale a pena conferir. Muitas mulheres vivem da produção da goiabada. Com isso, além de terem uma atividade econômica, ajudam a preservar a memória do lugar. E a necessidade da gente ter o dinheiro da gente, a goiabada era a salvação, porque ela tem uma durabilidade longa, e a gente podia ficar vendendo goiabada o ano inteiro. E a receita é muito simples. Para cada quilo de goiaba, 500 gramas de açúcar. Aí você vai levar isso ao fogo e o que faz a goiabada ficar boa é bastante amor e carinho, até o ponto de tirar ela do fogo. Essa questão do ponto é um pouco difícil de explicar, tem que ser na prática mesmo, para a pessoa aprender. Mas a gente tem um ponto que a gente fala ponto de castelo. Você pega uma colher, encosta na goiabada e levanta. Espere um pouco, vire a colher. Se os picos ficarem para cima todos, bem pontadinhos, como se fossem uns castelinhos, essa goiabada está no ponto já de tirar e colocar na barra. A gente fazia a goiabada só com a goiaba silvestre colhida do quintal. Só com o passar do tempo, um amigo que comprava a goiabada para vender no estabelecimento dele, me fez a proposta de trazer a goiaba do Ceasa para que eu continuasse fazendo doce para ele, para ter o ano inteiro. Aí eu achei assim ótimo. Ele trazia a goiaba e trazia o açúcar. E eu entrava só com a mão de obra. Aí quando vendia, é que eu recebia. Então era uma coisa maravilhosa para mim, para dar lucro. Foi o melhor negócio da minha vida. Aí comecei a comprar a goiaba de outros fornecedores. E até na minha região também, outras pessoas começaram a comprar e fazer. Porque na nossa região a gente tem a melhor goiabada. E a goiabada Cascão, eu aprendi a fazer com a minha avó. O meu pai também aprendeu com ela. E hoje as minhas filhas também já aprenderam e já sabem fazer goiabada Cascão. É uma forma também de a gente estar passando para as gerações futuras, para que não percam as receitas e o modo de fazer da goiabada Cascão. E também para preservar a cultura do nosso município. O queijo Minas chega ao Brasil junto com os portugueses. Aqui em Minas ele se consolida nas fazendas, tanto como atividade de subsistência, como atividade comercial. Tanto que vira ingrediente para vários pratos. Um deles é o nosso queridíssimo pão de queijo. Hoje o queijo ocupa um espaço de destaque na gastronomia. Queijos como os da região do Serro e da Serra da Canastra, já conquistaram seu selo de certificação de origem. Hoje o queijo entre serras vai na mesma direção, através da melhoria da qualidade de produção e dos processos de cura do queijo. É importante dizer que o queijo Minas é patrimônio e material do Estado. E que cada queijo desenvolvido por uma região tem características específicas daquela região. Por isso a certificação de origem. E aí eu produzo o leite da na roça e a Regina faz o queijo aqui. A gente faz o queijinho aqui todo dia, faz um pouquinho. E a gente vende bastante depois que a gente começou a fazer o queijo curado. Melhorou bastante a venda. Porque a gente vendia menos, passou a vender mais. Porque os avós faziam muitos anos atrás, depois passou os pais. Aí pararam o tempo, depois nós começamos de novo, recomeçamos. Aí tem uns dois anos que eu estou fazendo. Aí cada dia fica melhorando um pouquinho, melhorando, melhorando. Até ver que se fica bom mesmo. Se hoje vocês já tem um queijo com um valor diferenciado do que era antes. Acredito que com o registro, essa denominação do queijo entre serras. Igual a gente tem o queijo do serro, o queijo da canassa. Isso vai valorizar mais ainda todo esse trabalho de vocês. Esse resgate da história. Sebrae, eu posso falar que a gente tem muito orgulho de estar participando junto com vocês. Eu sinto muito honrado com isso. Nós começamos e ainda vai dando certo. Isso que é importante. Um dia nós vamos chegar a ser famosos igual a canassa. Deus se engano. Barão de Cocásio também surge durante a busca pelo ouro. Quando os bandeirantes chegaram, perceberam uma grande concentração de ouro nas montanhas, chamado lugar de Morro Grande. Naquela época, ela era distrito de Santa Bárbara. Depois, com a emancipação, ela ganhou o nome de Barão de Cocás, em homenagem ao Barão José Feliciano Cunha, que nasceu e viveu na Vila Colonial de Cocás. Essa igreja foi construída nos anos 1749. E foram 20 anos para construir. E ficou inacabada pelo fato de a extinção do ouro aqui na região. E ao longo do tempo, cada imperador que passou por aqui, ela foi sendo terminada. Hoje, ela tem uma parte que foi justamente a Capela Mor. Ela distou um pouco do projeto aqui pelo fato de o Monsenhor Gerardo, que foi um padre maravilhoso que teve aqui, resolveu terminar um projeto porque vivia caindo a parte de trás da igreja. Então, ele resolveu construir uma parte nova. Então, desmanchar os altares que estavam aqui, fez aquele que estava ali. Então, assim, e hoje, continua sendo um projeto importante para a cidade porque as festas daqui são bem movimentadas e bem caloradas em nome do padroeiro São João Batista, que todos nós temos orgulho de ter. O Aleijadinho, ele interferiu nesse projeto, que esse projeto veio de Portugal, nas torres que vocês podem observar do lado de fora, porque elas são um pouco elevadas em relação às demais da época. Ele as colocou, assim, um pouco torcidas. E elas eram para serem quadradas. Você pode ver que ele construiu elas redondas lá em cima. E não bastasse isso, ele trabalhou aqui, no arco do cruzeiro, que é obra dele, e na imagem principal que está na frente da igreja, na porta principal, que é obra dele também. Por volta de 1855, aqui na Vila Colonial de Cocás, deu-se início à construção da Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Ela foi construída pelos negros escravizados que não podiam frequentar as missas na Igreja de Santana. Hoje, ela faz parte do conjunto arquitetônico da vila e é considerada matriz do lugar. Aqui é o ponto de partida para a Serra da Conceição, o lugar onde a gente encontra a pedra pintada, um conjunto arqueológico composto de 122 pinturas rupestres. Tem um grande valor e como a gente está preservando muito, eu agradeço muito que está tudo preservado, não está nada estragado, a gente fica até satisfeito que a gente está cuidando e está tendo valor de cuidar, né? Porque se a gente não cuidar e deixar por conta de Deus, vai acabar. Alguém vem aqui daqui 30, 40 anos, não vai investir mais. O tombamento, no caso meu, eu achei até bom, porque aí me ajudou mais a cobrar para cuidar. Já agora não pode tocar na pintura, mas de primeira, a pessoa subia, punha a mão, a gente não tinha jeito de reclamar. Agora a gente não pode subir e pôr mão em lugar nenhum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.